Há muito mistério sobre o que é a vida e a morte. Há muitas perguntas sem respostas. Mas também há quem possa amenizar esses tormentos. Robério Diogon Há quanto tempo você não fala com Deus? Deus, quanto tempo faz que você não se recolhe no fundo da tua alma e você não coloca as tuas verdades e você não destrói as suas mentiras? Quanto tempo faz que você não desata os nós da tua ignorância? Porque quando nós falamos com Deus, nós retiramos a nossa máscara. Porque não dá para mentir para Deus. E esse é o encontro que nós, que nós precisamos ter. O encontro da verdade. Aquele encontro que sacode o nosso espírito. Que nos conduz a razão da nossa própria existência. Então hoje eu te proponho, tenha um diálogo com Deus. Mas por favor, no momento em que você estiver falando com Deus, desate os nós da tua mentira. Desate os nós da tua vaidade. E peça a Deus. Para que Deus ilumine os seus passos. Que você der no planeta Terra. Peça para Deus te perdoar de todos os erros e de todos os seus pecados. Axé. Robério Diogun. Muitas pessoas estão me pedindo o Axé Mejê Corpo e Alma. A gente criou uma promoção. E hoje ele custa R$ 89,00, incluindo o flat. Se você quer o Axé Mejê Corpo e Alma, você liga para esse telefone que está passando aqui. Ele é um creme hidratante, é reconhecido pela Anvisa. E ele tira realmente as dores do corpo e alivia muito a alma. Axé Mejê Corpo e Alma. Nesse telefone. Robério Diogun. Ele era um ateu convicto. E de repente ele posta um vídeo na internet. Com uma história incrível. O título. O dia que eu conheci Deus. Mas como ele conheceu Deus? Ele conheceu Deus através de uma africana pobre. Pobre que não se alimentava. Ele conheceu Deus através de uma africana que colocava uma cinta de tecido para o estômago não doer da fome que ela tinha. Será que foi Deus que se manifestou nela? Não. Mas Deus mostrou a Locke o quanto ele tinha. E apresentou a Locke. Uma pessoa que nada tinha. Mas que essa pessoa deu a oportunidade para que esse DJ famoso, o senhor a Locke, pudesse ver nessa senhora africana a miséria. E ela não enxergava a dor. E ela não enxergava. E ela não enxergava, estava cega. Mas que ela era feliz. Muito feliz. Eu vou rodar o vídeo. E eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo. Roda o vídeo. Eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo. E eu espero que ela possa trazer uma nova perspectiva sobre a vida para vocês. E algum de vocês já questionou a existência de Deus? Porque eu já, várias vezes. E principalmente quando eu fui para a África através de um projeto social chamado Fraternidade Sem Fronteiras. E lá eu vi uma miséria extrema. Pessoas que não vivem, mas sobrevivem. E aquilo me deixou revoltado. Eu pensava assim, se Deus existe, por que ele abandonou essas pessoas? Foi então que a gente foi para o campo. E a gente conheceu uma senhora, uma vovó. Ela tinha mais de 90 anos. Ela era cega dos dois olhos. E ela estava amarrando o estômago para não sentir fome. Ela estava sem comer, já tinha três dias. Quando eu cheguei para ela, a gente foi receber e acolheu ela por um projeto social. E aí ela falou que estava muito grata a Deus por ter tido as preces ouvidas. E a gente estava lá então para resgatar ela. Eu falei assim, mas como assim? Deus não existe. E ela falou que era exatamente aquela fé que mantinha ela com tanta força. Para conseguir lidar com aquela situação tão extrema. Eu percebi que o miserável ali era eu. Eu percebi uma força muito grande de Deus sobre mim e sobre aquela situação. Eu então percebi que não foi Deus que abandonou eles. Fomos nós. E é Deus que mantém eles fortes. A gente acolheu ela num projeto e acabou passando a levar alimento para ela todos os dias. Como ela é cega, ela não conseguiu nem se locomover direito. Ela veio agradecer muito depois de três dias que a gente voltou a visitá-la. Porque ela falou que ela não estava feliz só pelo fato de estar tendo comida lá. Mas porque alguém estava trazendo comida para ela. Então ela tinha contato com uma pessoa todos os dias. E aquilo alimentava não só o corpo, mas a alma dela. Bom, eu pedi para levar ela para o hospital para tentar analisar qual era o problema que ela tinha nos olhos. Porque poderia ser algo mais simples. E foi diagnosticado como catarata. E aquilo tinha cura. Então acabaram fazendo a cirurgia. Fraternidade sem fronteiras fez a cirurgia dela. E ela voltou a enxergar. Depois de um ano eu tive meu reencontro com ela. Então ela me viu pela primeira vez. Foi a primeira vez que ela realmente teve um contato visual comigo. As pessoas falam para mim assim, Alok, você não vai conseguir mudar o mundo. Eu falo, eu sei disso. O mundo eu não vou mudar. Mas o mundo delas eu posso mudar. A gente pode mudar. O que mais me sensibilizou no meu espírito é o momento que aquela mulher que não comia e que todos os dias ela passou a receber comida, ela diz, o que mais me agrada não é comida ou alimento. É vocês. Porque vocês alimentam o meu espírito. Que bom que Deus fez o DJ Alok acreditar em Deus através da existência de um filho de Deus, uma mulher africana. No final do ano passado, eu fui no programa Sônia Abrão para fazer as previsões. E ela me pergunta sobre Anitta. Anitta, Anitta será uma grande apresentadora. Fará muito sucesso. Mas não será feliz no casamento. Esse casamento não dura. E essa semana, com mais de 300 mil curtidas no Instagram, essa previsão se tornou muito forte na mídia. eu vou rodar. Eu vou rodar o que fala a Sônia Abrão. Veio o anúncio da separação. Veio o anúncio da separação. E teve um vidente que foi o primeiro a fazer essa previsão e foi aqui no nosso programa. Mas ele diz com todas as letras, com todas as letras, que isso iria acontecer. E Robério de Ogum foi o primeiro a dizer que isso aconteceria em 2018. O Robério é a boca de Matilde mesmo, né? O nosso Robério falou, 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 bateu na mesa, né? Vamos ver agora, ai meu Deus, Anitta. 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 Eu falei que ela deixaria de ser mostrando que ele se tornaria uma grande apresentadora. Eu acho que ela vai crescer muito mais ainda como apresentadora. Apresentadora? E a carreira de cantora e cantora internacional. Internacional. Vai ser uma grande apresentadora. Internacionalmente vai fazer uma grande carreira. E hoje todo mundo fala desse amor que ela tem, desse casamento. O ano de 2018, pro amor, é um desastre total. Não vai, não vai ter continuidade esse relacionamento em 2018. No amor, tudo dará errado pra ela. Robério de Ogum. Chegamos ao final de mais um programa. Rezemos a Maria. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Ó Maria, Mãe de Deus. Obrigado por nos ouvir. Ó Maria, obrigado por nos abençoar. Ó Santa Maria, amém. Ó Mãe de Jesus. Obrigado por esse encontro. Ano. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte Amém